O Revivência que aconteceu aqui na UFSM foi um momento de reencontro para os aposentados que serviram aqui na instituição. O encontro serviu para reunir aposentados de várias épocas da universidade e promoveu a integração entre eles. Revivência é um reencontro, rever as pessoas, no caso aposentados da universidade, rever os amigos com uma convivência. De manhã à tarde, que nem a gente fez aqui, tiveram encontros maravilhosos, gente que há muito tempo não se via. Eu acho que a qualidade de vida, o programa transformaram hoje, toda a equipe, junto com as entidades que trabalharam, com todos os sindicatos, todas as entidades representativas. Nós tivemos objetivos alcançados. Cerca de 182 pessoas participaram do encontro, que aconteceu no Centro de Eventos da UFSM e contou com diversas atividades. Almoçamos no nosso RU, andamos pela nossa universidade, dentro da nossa universidade. Tivemos a alegria de receber servidores da Universidade de Pelotas, da Federal, que vieram olhar o primeiro como é que é. Então foi maravilhoso, o Revivência é isso, fazendo com que as pessoas se reencontrem, né? E levanta sempre essa questão de valorização das pessoas. A universidade é feita de pessoas, pessoas que passam metade da sua vida ou mais aqui dentro, e que depois vão embora e que têm o direito de se reencontrar. E aqui é um chute inicial. Para o público que esteve presente, o momento foi único e até mesmo uma forma de conhecer novas pessoas. O Revivir achando uma maravilha, né? Essa ideia de reunir o pessoal, né? A gente se encontrar, a gente encontra tanta gente, né? Que faz tempo que não vê. Eu, no meu caso, tem pessoas que eu nem conhecia, né? Que se aposentaram há muito tempo. É muito importante essa confusão, essa união, essa reunião dos aposentados, juntamente com vocês que abrilhantam, ajudam nós, incentivam, porque o aposentado sentia-se antigamente aposentado, solto, liquidado, desanimado. Hoje não, hoje tem a juventude que ajuda, que participa, que influencia. Mas nem só pessoas da UFSM estavam presentes. A Universidade Federal de Pelotas também compareceu para apreciar o evento. Uma convivência muito boa com os companheiros aqui de Santa Maria. Inclusive, semana passada, a gente fez um seminário, os companheiros estiveram lá, o professor Juca, a dona Loura e mais um pessoal aqui, nos dando um apoio no nosso seminário lá. Então, a gente veio, retribuiu a visita deles lá. E ter essa convivência é importante, ter uma união entre os sindicatos. É importantíssimo, né? Eu acho que a pessoa, quando se aposenta, ela tem que ter alguma atividade. Então, no momento que a pessoa se aposentar, ela fica perdida. Esse trabalho aqui é importantíssimo para o pessoal que está se aposentando. Além das atividades durante o dia, o coral Cantando a Vida fez uma apresentação. E também os alunos de artes cênicas deixaram a sua contribuição para o evento. Nós apresentamos o projeto de extensão das artes cênicas, que é o cometa Mambembe, que faz uma ligação com músicas, que a gente traz músicas do passado, nossos pais, avós, e que hoje tem a ligação com o pessoal aqui, como são aposentados da universidade. Então, a gente foi bem emocionante, a gente viu várias pessoas emocionadas, com a hora cheia de lágrimas, lembrando dessas músicas. Mambembe. Mambem. Mambem. Mambem.